É alcoólico. É alcoólico, é. É alcoólico, pô. Não tem um, assim, não alcoólico pra eu provar? Porra! Tu quer um hidromel que não seja alcoólico? Só de mel. Pô, é, mano. Na moral, eu me respeito, sou kid. Nada a ver você aí, entendeu? Só ia a cerveja sem álcool. Tu é mó cuzão, tu. Porra! Aí, ô, Felipe, o cara quer hidromel sem álcool. Ô, Felipe! Qual é o jeito? Ai, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando com a pessoa errada, meu parceiro. Se o cara chega, eu vendo coxinha. A pessoa, faça o regime, vou fazer uma coxinha fit pra você.